Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Tabata Moro. E pra quem já me conhece, percebeu que eu já estou num clima de Halloween, que eu mudei até meu cenário com essas luzes super legais de abóbora. E falando também que essa é uma das minhas épocas favoritas do ano. Mesmo que não seja comemorada aqui no Brasil, eu gosto muito do Halloween. E nesse mês de outubro, eu preparei vários vídeos legais pra vocês terem um Halloween inesquecível aqui no meu canal. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar citando 12 filmes pra você ter um Halloween inesquecível. Se vocês quiserem saber quais são esses filmes, já vai deixando o like aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá para ficar por dentro de todas essas novidades. E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu vou dar 5 segundos pra você se inscrever no meu canal. Então, vamos lá. 5 4 3 2 1 Pronto, pessoal. Deu tempo suficiente pra você se inscrever no meu canal. Bom, agora chega de enrolação. E vamos começar esse vídeo agora. Fica com a minha vinheta. Bom, pessoal. Então, vamos começar agora. Como eu disse, eu separei 12 filmes pra aproveitar o Halloween. Vou começar pelo aqueles filmes basiquinhos, sabe? Que é pra família toda assistir. Crianças, que são os famosos desenhos. O primeiro filme que eu separei, que é um filme muito conhecido entre várias pessoas, é A Noiva Cadáver. E conta a história de uma noiva cadáver que aconteceu tipo um drama com ela. Aí, nesse filme tem aquela historinha por trás, tem um noivo que acaba encontrando a noiva cadáver. Opa! E vai para o mundo dela, descobre a história por trás dela, todo drama. E é um filme muito legal que te faz entrar no clima de Halloween. O segundo filme já é um filme um pouco mais antigo. lançou há muito tempo atrás, que é A Casa Monstro, pessoal. Que fala sobre uma casa que ela é meio assombrada, ela é um monstro. Tem uma história por trás explicando por que ficou A Casa Monstro. Agora vamos para o terceiro filme. O terceiro filme é um filme muito querido, que foi produzido pela Disney, que é O Estranho Mundo de Jack, pessoal. Nesse filme é tipo uma passagem de Halloween para o Natal. Tipo, ao mesmo tempo que você está no clima de Halloween, você também já está se preparando para o clima de Natal. O Estranho Mundo de Jack conta a história de um esqueleto que é o Jack. E ele é o rei do Halloween. Então, todo ano ele faz a mesma coisa para comemorar o Halloween. Só que ele procura a querer uma coisa diferente. Aí ele vai parar no mundo do Natal, que é o mundo do Papai Noel. Se vocês não assistiram esse filme, assiste, porque vocês não vão se arrepender. É um dos melhores que eu estou citando aqui. E entra no clima de Halloween, quanto de Natal, que também está chegando, né, pessoal? Agora vamos para o quarto filme, que é Caroline. Pessoal, quem não ouviu falar desse filme, é um filme meio bizarro de desenho também, que conta a história de uma menina que muda para uma cidadezinha, onde lá acontecem várias coisas estranhas. Ela vai para outro mundo que tem outros pais, igual da vida real, só que os pais de lá do outro mundo, ele tem o olho de botões. Nesse outro mundo, ela descobre que tem grandes mistérios ocorrendo por lá. Então, é um filme recomendado para a família. Assistir junto com a criança, para a criança não ficar traumatizada, que esse filme é muito bizarrinho mesmo. Agora vamos para o próximo filme. Quinto filme, na verdade, não é só um filme, é uma saga que é um filme de bruxaria, pintiçaria. Vocês já devem imaginar que filme eu estou falando, né? Que é o filme Harry Potter. Esse filme é muito assistido nessa época de Halloween lá nos Estados Unidos. E esse filme lançou há muito tempo e até hoje faz sucesso entre as crianças das novas gerações. Bom, agora vamos para o sexto filme, que é o Rorcos Porcos, mais conhecido como Abracadabra. Conta a história de três bruxas de Salém, que na época de Salém elas roubavam as crianças para fazer uma porção, para elas ficarem mais jovens, só que nessa época elas foram enforcadas. Só que antes de serem mortas, ela faz um sentiço que, ai é, quando um virgem acende a vela negra, elas iriam voltar. Depois de muitos anos da época de Salém, acontece de um virgem acende a vela negra. Então, eu acho que eu já falei muito, se vocês ainda não assistiram, assiste, porque também é um ótimo filme que faz você se sentir no clima de Halloween. Bom, pessoal, agora vamos para os filmes mais pesados. Para aquelas pessoas que gostam daquele filme bem terror e gostam de tomar susto, ou seja, para os adultos. Agora vamos para o sétimo filme. Teve o Annabelle 1, que conta uma história após ela virar boneca, Annabelle. E tem o filme 2, que lançou há pouco tempo. Que o 2, na verdade, é o começo e o primeiro é o segundo. E é um filme muito legal, se você gosta de tomar susto. Bom, agora vamos para o oitavo filme, que é Horror em MTV. Para quem não conhece, este filme foi baseado numa história real, tem várias versões. Uma das versões mostra as cenas reais do acontecimento dessa casa. Essa casa tem lá nos Estados Unidos e é uma casa muito popular, a casa mais assombrada dos Estados Unidos. Por quê? Lá conta a história de uma família, a primeira família que viveu lá, toda a família foi assassinada. Porque o marido, o marido dessa família, o pai das crianças, ele começou a ouvir vozes. E uma dessas vozes falou para ele matar a família dele, a família inteira. Então ele matou os filhos, depois matou a mulher e depois ele matou a si mesmo. Mas antes dele se matar, ele ligou para a polícia e contou tudo o que aconteceu, até as vozes estranhas que ele ou escutou. Após ele ter feito isso, ele se matou. E após isso ficou a casa mais conhecida lá dos Estados Unidos. Depois dessa família, várias outras famílias moraram lá, só que não conseguiram ficar lá. Todas essas famílias viveram coisas inexplicáveis. Então essas famílias não conseguiriam viver lá. Então se vocês quiserem saber mais desse filme, é só pesquisar no Google que vai ter tudo certinho. E esse filme é muito pesado. Se você que gosta de um filme que te dá medo, que te dá assusto, que até tem uma história real por trás desse filme, vocês não vão se arrepender. Bom, agora vamos para o nono filme, que é Sexta-feira 13. Sim, pessoal, o nome já diz. Você já entra no clima do Halloween, porque o dia 13 é o principal dia de Halloween. Eu não sei porquê, mas só vocês precisam na internet. Então, Sexta-feira 13 conta a história do Jason. Tem várias versões do Sexta-feira 13. Mas tem um que conta a história do Jason, porquê que o Jason virou esse assassino, porquê que ele usa essa máscara. E aí eu não sei muito o que falar desse filme, porque faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Mas se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o nome dele aqui e para vocês pesquisarem e assistirem, porque ele é um filme legal. Não é aquele filme que te dá assusto, mas é aquele filme de suspense que te deixa frita. E é bem legal para você assistir no Halloween. Bom, agora vamos para o décimo primeiro filme, que é um filme também que tem vários filmes. Na verdade, é uma saga que é o Sobrenatural. O Sobrenatural é um filme espiritual que dá muito medo mesmo. Principalmente por ser um filme espiritual. Então, se você ainda não está acostumado com esse tipo de filme, eu não recomendo assistir. E por trás desses filmes tem várias histórias. Tudo começa com um menino que, ao dormir, o espírito dele vai parar em outro mundo. No que o espírito dele vai parar em outro mundo, tem vários espíritos do mal querendo dominar o corpo dele. Então, o primeiro filme relata essa história. A partir do segundo, acho que continua com esse trama. Então, é só vocês assistirem esse filme e pesquisarem para descobrir mais sobre essa história desse filme. Bom, agora vamos para o décimo segundo, que é Atividades Paranormal. Tem, acho que são seis ou cinco filmes. Cada filme, quer dizer, três filmes acontecem lá nos Estados Unidos. E dois deles acontecem fora. Um é no México e o outro é em Tóquio. Mas o que é o mais pesado de todos, que eu acho, na minha opinião, é o em Tóquio. Se vocês assistirem esse filme, não assistam sozinhos. Escutam o que eu estou te falando. Porque esse filme dá muito susto. Te deixa com muito medo. Gal e o mais assustador. Bom, agora vamos para... Um bônus é o... A Entidade. A Entidade é um filme também pesado, de terror, que dá muito susto. Acho que é um dos filmes mais assustadores que eu já assisti, mais terror mesmo. Que conta a história de uma coisa que usa as crianças para um ritual. E essas crianças, esse bicho, faz matar os adultos. Então, imagine por cada coisa que os adultos passam. São mortes. Muitos bizarras. Se você assistir esse filme, você vai ficar traumatizado. Então, esse filme é muito legal e muito pesado também. Não é recomendado para criança. Também não é recomendado para você assistir sozinho. Bom, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. O primeiro vídeo de Halloween, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se realmente gostaram, não se esqueçam de deixar seu like aqui. E um comentário falando qual filme vocês assistiram desses que eu citei. E qual filme vocês têm mais medo. Então, se você ainda não foi inscrito no meu canal, se inscreva. Porque toda semana está tendo vídeos novos. E também, me segue no Instagram. Que vai estar aqui aparecer, né? Esse daqui embaixo. Tabata S2 Salvatore. Para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu posto por lá também. E antes de terminar esse vídeo, eu vou estar indicando um canal super parceiro do meu canal. Que é o canal da Manu. O canal da Manu tem vários conteúdos legais que vocês não podem deixar de visitar. E o link do canal dela vai estar aqui na descrição. Então, se você é gostado do canal dela, se inscreva lá. Bom, pessoal. Então, agora beijos. E até o próximo vídeo. O repilante de Halloween. Tchau.